O fita do céu O verdinho frio sobra assim, assim Vez em quando se escuta o canto do jazim A canoa balança bem devagar A maré vazou no chão, é prea mar O céu vai com água, com água, com água, açaí Maria pra roça, vai caminhar A vida daqui é assim devagar Precisa mais nada não pra atrapalhar Basta o céu, o sol, o rio e o ar Tem filhão de açaí e douta mata Viva boa a sua Viva boa açaí e douta mata 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 Usar máscara, álcool gel, lavar bem a mão e manter o distanciamento social Viva boa açaí e douta mata 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 Viva boa açaí e douta mata